Notícia boa para aposentados e para pensionistas que são beneficiários do INSS. As últimas informações acabam de sair para todos os beneficiários referente a um projeto aprovado pelo governo federal. O presidente Bolsonaro assina decreto sobre um projeto muito esperado, muito aguardado, que vai fazer a diferença na vida de milhões de aposentados e de pensionistas do INSS. Você aí já deve ter ouvido falar sobre a lei do superendividamento para os beneficiários conseguirem renegociar as suas dívidas. Ou, por exemplo, você já ouviu falar sobre a suspensão dos pagamentos dos empréstimos consignados por 180 dias. A nossa equipe acaba de receber as últimas informações do INSS para aposentados e para pensionistas. E é claro que aqui hoje, neste boletim informativo de hoje, muito abençoado, muito feliz, inclusive quero agradecer a presença de todos vocês. É aqui que nós vamos acompanhar agora as principais notícias do dia, tá pessoal? Então, você vai acompanhar comigo sobre a suspensão dos consignados por 180 dias. Finalmente, o presidente Bolsonaro assinou o decreto sobre a suspensão dos consignados. E vamos acompanhar aqui como é que você, meu amigo, como é que você, minha amiga, vai fazer aí para poder solicitar a sua suspensão, tá beleza, pessoal? Então, agradeço aqui a presença de todos vocês. Muito obrigado por estarem presentes, ligados aqui em mais uma live, mais um boletim INSS. Super importante, com certeza um dos mais importantes aqui dessa semana, tá bom? Então, importantíssimo é de direito dos aposentados e dos pensionistas e de interesse direto também de todos os beneficiários. Aqui na live de hoje, nós vamos acompanhar inicialmente, né, começando aí já pela bola de ouro, como é que faz para pedir a suspensão do consignado, como é que você, aposentado, como é que você, pensionista, faz para solicitar a suspensão do consignado por 180 dias. Quando é que vai começar a suspensão dos consignados, né, pessoal? E como pedir, então, como solicitar quem ficou de fora, quem é que vai ter direito, quem pode fazer a solicitação da suspensão dos pagamentos do empréstimo consignado de aposentados e dos pensionistas. Informações maravilhosas, muito boas, as últimas notícias para aposentados e pensionistas, e nós vamos começar essa live agora, tá bom? Então, se você ainda não comentou, se você não participou, não compartilhou, aproveita antes de eu começar a passar as informações aqui para vocês, já manda essa live aqui para o seu amigo, para a sua amiga, para os aposentados e pensionistas aí que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp, manda já para eles começarem já pegando a primeira informação também, tá beleza? Compartilha, comenta, deixe aí o seu nome, deixe aí a sua cidade, depois vamos dar um abraço para todo o pessoal que estiver participando, e vamos lá, porque eu sei que é de interesse de vocês, vocês querem saber mais sobre essa suspensão e agora com esse decreto finalmente assinado pelo presidente Bolsonaro. Você aí já ouviu falar, sim, sobre a lei do superendividamento, e se ainda não sabe o que é isso, é uma lei que permite que os cidadãos que estejam endividados consigam renegociar as suas dívidas para garantir um valor mínimo essencial para a sobrevivência, e uma dessas possibilidades de garantir um valor era a suspensão dos consignados pelo período de 180 dias. Mas o que aconteceu com o projeto? Quais são as últimas movimentações? Nós vamos acompanhar nesse momento. Põe na tela, editor, como pedir a suspensão do consignado por 180 dias. A lei do superendividamento, 14.181, está em vigência desde o dia 1º de julho de 2021. Por conta dela, os beneficiários do INSS e demais contratantes do empréstimo consignado podem realizar a renegociação de suas parcelas referentes a essa linha de crédito. Para isso, basta ir até o banco e solicitar. Os contratantes podem pedir a suspensão do consignado por 180 dias. Dessa forma, ficam pelo período de 180 dias sem pagar as parcelas para tentar o reequilíbrio financeiro, tá certo? Mas, afinal, quando é que vai começar a suspensão dos pagamentos dos empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do INSS? Até o mês de julho desse ano, os beneficiários podiam solicitar a suspensão dos consignados por 180 dias. Nesse sentido, eles tinham, então, a possibilidade, né? Vocês aposentados, vocês pensionistas, tinham a possibilidade de tentar um reequilíbrio financeiro, né? De conseguir levantar aí um dinheirinho e, após isso, voltar a pagar, então, as parcelas conforme a renegociação feita com a sua instituição bancária. Mas, por conta de um decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, a suspensão teve uma reviravolta e nós vamos acompanhar o que aconteceu com essa reviravolta agora, na tela. Como é que ficou a suspensão do consignado? No dia 26 de julho, o presidente Bolsonaro assinou o decreto 11.150. Esse decreto impede que os beneficiários contratantes de empréstimo consignado façam a renegociação das suas dívidas. Portanto, essas pessoas não podem mais solicitar a suspensão do consignado por 180 dias. Certamente, a decisão dificultou a vida dessas pessoas, que não terão a chance de manter um valor para quitar as dívidas mais urgentes, tá bom, pessoal? Mas, afinal, se o presidente Bolsonaro assinou o decreto, Então, quer dizer que está cancelada a suspensão dos consignados por 180 dias? Ninguém mais pode fazer? Calma lá que saiu uma outra informação sobre a suspensão dos empréstimos consignados, mas por 120 dias, tá certo? Põe na tela, editor, como pedir a suspensão do empréstimo consignado por 120 dias. Além da suspensão por 180 dias, assegurada pela lei do superendividamento, também havia uma emenda na MP 1106, que aumentou a margem do empréstimo consignado. Essa emenda solicitava a suspensão dos consignados pelo período de 120 dias. Essa suspensão beneficiava assegurados do INSS, militares e servidores públicos, que precisavam ficar um tempo sem pagar. Então, as parcelas passariam para o final do contrato, sem nenhuma cobrança de juros, nenhum encargo extra, além do que já estava no contrato. Mas essa emenda acabou não sendo aprovada, portanto, quem tem empréstimo consignado não tem mais nenhuma possibilidade de renegociar as suas dívidas, tá bom? Essas são as últimas informações. Muitos aposentados, demais beneficiários também comentaram aqui, querendo saber mais sobre a suspensão dos empréstimos consignados por 180 dias, por 120 dias também. E essas são as últimas notícias. Agora, quem tem empréstimo consignado não tem nenhuma possibilidade de conseguir renegociar as suas dívidas. Claro que, por enquanto, né, pessoal? Tudo pode mudar e se sair mais alguma informação, se há alguma movimentação, vocês podem ter certeza que serão os primeiros a saber, porque aqui a gente traz informação verdadeira para aposentados e pensionistas, inclusive em primeira mão, para você estar sempre ciente, sempre por dentro do que acontece com o seu benefício, tá bom? Se você gostou da live, não esquece de deixar o seu gostei, tá? Infelizmente, não é nossa culpa que esses projetos não venham à tona, não sejam aprovados para aposentados e pensionistas, né? A gente aqui não pode fazer nada além de lutar por vocês, além de trazer informações, além de dar voz para os aposentados e pensionistas, dar visibilidade para os projetos. A gente pode fazer isso, mas agora aprovar um projeto, infelizmente, nós não temos essa capacidade. Isso é com os deputados, com os parlamentares, com o próprio presidente Bolsonaro, a gente não tem o que fazer. Então, a gente precisa lutar e fazer o que a gente vem fazendo, que é lutar, que é dar visibilidade, dar voz para aposentados e para pensionistas, colocar projetos na mesa para que os deputados aprovem. E é o que a gente vem fazendo. Então, a gente espera aí que novas informações possam sair dessa suspensão dos consignados por 180 dias também, para que muita gente possa se beneficiar. A gente sabe que está difícil, principalmente o pessoal que recebe um salário mínimo, com essa alta no preço do mercado, da farmácia, está complicado. E tem gente aí se apertando que talvez não consiga nem fazer duas refeições ao dia. É complicado, a gente luta pelos aposentados, damos voz para os aposentados e pensionistas. E, é claro, a gente espera que os deputados e parlamentares também possam colaborar fazendo a sua parte para que você, aposentado, possa ter uma vida mais digna. Se você gostou da nossa live, deixe seu comentário, deixe o seu gostei. Eu espero você no próximo Boletim Informativo INSS. Muito obrigado, se inscreva no canal e, então, um forte abraço a todos vocês.